Oi, Rosa. Oi, Perno. Tudo bom, querido? Tudo tranquilo? Como é que estão aí o diário da pandemia? Estou vendo que tem muitos CDs e livros ali atrás. É livro ou CD? Aqui é minha coleção de CDs aqui e de DVDs. E os troféus da Paulinha também. Coleção geral. Muito bacana, muito bacana. Espera aí que estou configurando aqui. Vai dando tempo. Acabou de dar 19 horas, né? Sim, sim. É porque eu também entro aqui por uma outra conta minha, pelo computador para ver alguma coisa. Mas é uma dificuldade para entrar. Não tenho entrado ultimamente. Bem, é um prazer estar contigo aqui. E é como eu te falei, o principal... Oi, eu e o Paulinha. Tudo bom? O principal é que a gente consiga gerar uma documentação para o Elite, o Domingueira da Paulinha no Elite, explicar para as pessoas o que é. Claro, deve ter outros vídeos em outros lugares. Vocês devem ter falado em outros lugares. Mas, quanto mais, melhor, né? E, ao mesmo tempo, aqui a gente está fazendo referenciando o que eu vou colocar no livro e as coberturas fotográficas que eu fiz durante uns dois ou três anos praticamente direto. depois voltei em 2017, 2018, não me lembro. E eu acho que é bem interessante esse tipo de abordagem, a gente deixar isso gravado para a posteridade. Sempre tem pessoal que entra aqui agora também. E eu queria falar, então, que o livro que eu estou fazendo, em que essas fotos da elite vão entrar, esse aqui, Bares Cariocas, e que está invertido aqui porque é Instagram, né? Porque Instagram, ele inverte, fica espelhado. Só para o pessoal que está entrando aí não estranhar que está ao contrário das letras. É assim mesmo. É o caso de ser uma live no Instagram, né? É assim mesmo. Então, esse livro que eu estou lançando, devo estar lançando, deve ir para a gráfica semana que vem ou na outra, né? E devo estar lançando ele em dezembro, início de dezembro. Talvez final de novembro já esteja até pronto, né? Mas, para garantir, vai ser início de dezembro de 2021, né? Certo. Essa que é a expectativa. E, para tanto, eu estou tentando fazer entre 200 e 300 livros, assim, de uma tiragem pequena, né? Porque livro fotográfico é bem mais caro que livro de texto, né? Esse, por exemplo, meu livro de texto que o pessoal conhece é esse, né? Você vê que é basicamente a metade do tamanho, assim, do livro fotográfico. Vai ser. Ele é basicamente o dobro do tamanho. Fora que é como é papel fotográfico, é bem mais caro. Por isso, eu estou fazendo essa campanha também de financiamento coletivo para quem puder entrar lá no meu site, no meu Facebook, entrar em contato comigo para poder participar da campanha e receber o livro como prêmio. E também vai constar também quem entrar em contato comigo rapidamente até início da semana que vem, vai constar na página de agradecimentos também o seu nome, né? Eu agradecendo. Infelizmente, depois não vai dar porque já vai estar na gráfica. Tando na gráfica, já não tem mais como botar o nome de ninguém. Mas continuará também a campanha de financiamento após isso, né? Porque eu vou precisar pagar a gráfica, né? E as pessoas vão poder continuar recebendo brindes. Eu, por exemplo, estou dando esse livro aqui de brindes, 200 anos da sessão, para quem acrescentar mais 20 reais. Normalmente, o preço dele é 48 reais. Você já conhece esse lá. A gente distribuiu muito como brinde lá na domingueira, no intervalo da domingueira. Com o ticket, né? E a gente vai falar sobre isso também. Sobre os ticketzinhos que tinha lá. Bom, meu nome é Marco Antônio Perna. Queria agradecer as pessoas que estão entrando e todas as pessoas estão vendo esse vídeo através do YouTube posteriormente, né? E vai ter na descrição desse vídeo no YouTube todas as coberturas fotográficas que eu fiz na Elite, né? Ou seja, as pessoas vão poder ver as fotos que eu fiz e também qualquer outro tipo de material que a Rosa que está aqui comigo queira disponibilizar. Ela vai me passar e eu vou disponibilizar ali algum vídeo de alguma apresentação, alguma coisa que você, Rosa, acha importante que a gente coloque lá na descrição do vídeo. porque o YouTube tem muito disso, né? O pessoal tem o vídeo e tem um monte de link na descrição e a gente coloca lá as coisas importantes na descrição. Então é isso, gente. Queria agradecer novamente a presença de todos aqui. E meu nome é Marco Antônio Perna e agora eu vou chamar Rosa Leal, mãe de Paulinha Leal, que é a DJ, né? E é que é a principal responsável pelo som, pela balada da Elite, né? Pelo que rola lá de realmente dança de salão, né? E sobre a batuta da Rosa, que ela vai me explicar tudo certinho, né? E nos falar aqui quando que começou, infelizmente teve que dar uma parada durante a pandemia, esperemos que volte. Enfim, vai me contar a historinha toda e depois vou colocar algumas fotos e a gente vai falando de algumas coisas que acontecem lá dentro da Elite, né? Coisa bacana. Perfeito. Rosa, a palavra é tua. Bom, pra vai, eu sou Rosa Leal, todo mundo sabe, meu codinome é mãe da Paulinha, né? Eu abstraí o Rosa Leal e virei mãe da Paulinha já há muitos anos. Bom, eu podia até começar cantando uma musiquinha lá da Mila, né? Que tudo começou há muito tempo atrás, né? Não foi na Ilha do Sol, mas a domingueira da Paulinha, ela teve o início sem perspectiva de se tornar o que se tornou. Por que isso? Porque a Paulinha dava aula, aprendeu e deu aula durante muito tempo na Academia do Jaime Arocha, como todo mundo sabe, ela é, assim, a origem dela é a Jaime Arocha. E lá na Academia do Jaime, as primeiras turmas de um ritmo só, que foram criadas, foi a dela, que foi a turma de samba, tá? Ele só fazia turmas com todos os ritmos incluídos. E ela insistiu tanto, as pessoas pediram tanto, e ele consentiu que ela fizesse uma turma de samba e não fez só uma, fez várias turmas de samba. Você foi aluno dela? Não, eu fui aluno dela não regular, mas alguma aula eu fiz com certeza, se eu me lembro. Você lembra mais ou menos o ano que ela fez essa turma de samba de gateira? 2004. 2004. 2004. Então, seguindo. Aí essa turma foi aumentando e outras turmas de samba foram surgindo. E aí, uma questão de treino, de treino, de botar em prática tudo aquilo que ela ensinava nas aulas, a turma começou a pedir bailinho. Só que os bailinhos do Jaime, que eram aos sábados, tocavam todos os ritmos, não tocavam só samba. E a turma queria só samba. A turma só samba. Então, ela pensou e teve um apoio, batendo um papo com o Serginho Balanço e com o Isnar Manso, dois grandes amigos, o Isnar já não está mais aqui entre nós, mas foi uma pessoa assim, imprescindível na vida de dança da Paulinha também. Na minha, como amigo, também. Que eu acho que na dança do Rio de Janeiro também. Na dança do Rio de Janeiro também. Exatamente. E aí, eles acharam que seria legal, como o fato de ser só samba, ela fizesse um experimento lá no CCC Show, ali na Praça Tiradentes, não na academia, mas no CCC, uma casa de show que antes tinha sido um dancing também, nos anos 20, anos 30, tinha sido um dancing e aí a gente achou bacana essa ideia de fazer lá. E começou a fazer em 2005, se começou lá no CCC Show, ali na Praça Tiradentes e a coisa foi indo, os alunos todos empolgados, só tocava samba, a turma comia samba a noite toda, de 7 às 11, era só samba, não tinha outro ritmo. e dali a coisa foi crescendo, foi crescendo e mais ou menos no final de 2005, o SNAR começou a fazer um, venceu um edital na prefeitura e começou a apresentar um show que chamava Bota Abaixo, e eu chamo de Bota Fora, sempre brinquei com isso, então o show era o Bota Abaixo e aí, por coincidir de ser somente nos domingos a apresentação lá no CCC Show, a domingueira passou a ficar no horário mais tarde e aí, para as pessoas que frequentavam aquele horário, começou a não ser muito conveniente porque o pessoal ficava com medo de sair da praça tirar dentes muito tarde e aquela coisa da segurança, a gente ficou preocupado com isso e fomos tentar conversar, mas infelizmente só tinha que ser no domingo, porque domingueira, teoricamente, domingo. E aí, o que que acontecia? Eu frequentava a Gafieira Elite as quintas-feiras no baile do meu querido amigo também, de Mar de Chapéu, todo mundo sabe quem é, quem conheceu, as quintas-feiras ele fazia uma noite de dança lá no Elite e eu numa dessas quintas-feiras conversando com ele, ele me sugeriu por que que você não fala com o Orlando? Orlando era o gerente lá da Elite, ele era o responsável pela Gafieira Elite, o Orlando. E aí eu fui, não conheci o Orlando, o Dilmar me apresentou ele lá no bar e a gente começou a conversar, eu levei a ideia para ele e ele falou, ó, podemos experimentar, tudo bem. Domingo, todo domingo, eu falei, não, no primeiro e no terceiro domingo do mês, sempre. E aí ele topou a brincadeira, então em 2006, terminou 2005, fizemos a última lá no CCC Show e partimos 2006 para a Gafieira Elite. E dali a gente não saiu mais até o finalzinho de 2018, mais ou menos, que a gente aí, eu vou contar daqui a pouco, a gente retornou para o CCC Show. Então a gente ficou lá no Elite com todas as portas abertas e a Elite era uma gafieira tradicional, foi a primeira gafieira do Rio de Janeiro, para quem sabe da história da dança da madrugada e eu não posso deixar de agradecer e muito pelo abraço que nós recebemos do Orlando, da Esther, do Paulão, que era o responsável pelo som lá da Elite e do Fábio depois que entrou para ficar gerindo a casa também. Enfim, só tivemos experiências muito boas, muito agradáveis na Elite. Tanto que completaríamos 15 anos de domingueira esse ano de 2021, porque eu considerei o primeiro ano oficial de um projeto que não seria grandes eventos e se tornou um grande evento a partir de 2006 lá na gafieira Elite, porque como a Paula rodava à noite, finais de semana, durante a noite de semana em vários locais, acabou sendo conhecida, a gente sempre ia junto, eu com ela, nos bailes, e a domingueira foi se alastrando de boca em boca e, no final, era um grande sucesso de todas as tribos que gostavam de samba. Não tinha, vamos dizer assim, não tinha nenhum tipo de preconceito, né? Todo mundo com todo mundo dançando samba a noite inteira e foram, assim, praticamente 13 anos de domingueira no Elite, espetacular. Começamos a comemorar os aniversários de anuais, né? Todo ano. E foi por acaso no mês de outubro que a gente começou lá na Elite, oficialmente. Quando a coisa se desenvolveu do início do ano até outubro, a gente resolveu, então, comemorar a data oficial como sendo outubro o aniversário da domingueira da Paulinha no Elite. E fomos abraçados pela casa, a Esther foi espetacular, Orlando, Paulão, eu só tenho a agradecer a essa turma lá da Gafieira Elite, né? E é isso, e ano a ano foi crescendo, crescendo, e aí virou um evento no primeiro e terceiro domingo do mês, tornou-se o evento a domingueira da Paulinha, que, infelizmente, por conta da pandemia, teve que dar uma parada, nós funcionamos lá do dia, no primeiro domingo de março de 2020, e depois, quando o prefeito brecou a coisa do movimento na cidade, a segunda domingueira, que seria no terceiro domingo, a gente conversou com o Serginho, com a Valéria, que nós já estávamos no CCC de volta, e aí foi suspenso. É, no CCC, show. Show, show, voltamos no CCC. depois de 2017 para 2018, nós tivemos, a elite começou a ficar, vamos dizer assim, não que precisava de muita reforma, e a Exter não estava conseguindo patrocínio, a prefeitura não se preocupa, como tudo nessa cidade, não se preocupa de manter os patrimônios históricos que ela tem. E, realmente, ela foi ficando num ponto, chegou num ponto que não tinha como se manter a domingueira ali por falta, não era de estrutura de belezura, não, era de conforto mesmo, entendeu? E aí, conversei com a Esté, conversei lá com o Fábio, e, infelizmente, nós tivemos que dizer, não dá mais para continuar, mas nesses 13 anos que nós ficamos lá, tinha a domingueira da Paulinha no Carnaval, fechávamos aquela esquina ali da Freicaneca, os guardas ajudavam o pessoal do samba que chegava para fazer a matinê do samba, tivemos várias canjas de gente bacana, assim como Diogo Nogueira, Diogo Nogueira deu canja na domingueira da Paulinha, João Sabiá deu canja na domingueira da Paulinha, enfim, tivemos muita coisa bacana e que a gente não pode apagar isso da história da domingueira da Paulinha, entendeu? Foi uma coisa que começou para treinar os alunos de turma de samba e se tornou um evento que a gente só fez agradecer. Eu fui porteira, comecei como porteira da domingueira, fui apresentadora, fui, vamos dizer assim, comandava o microfone da domingueira, você sabe disso. É porteira e gerente, né? Dessa parte toda financeira, vamos dizer assim. Sim, a logística toda a gente ficava com ela, mas eu sempre tive parceria com a minha filha, a Paulinha sempre esteve à frente da domingueira e até pelo conhecimento que ela tem com a turma toda do Samba, de outras escolas, inclusive. Então, eu só fazia a parte logística a mãe da Paulinha. Cadê? Deu uma zebra, chama a mãe da Paulinha. Ah, precisa disso? É a mãe da Paulinha. Mas, enfim, a domingueira sempre foi da Paulinha. É mesmo porque ela tinha que botar a música. Sim, mas é mesmo porque ela tinha que botar a música, não podia ser ausentada ali. Só faltou ser DJ. O resto de tudo eu fiz um pouquinho e tenho o maior orgulho disso. Foi uma época muito, muito bacana, muito legal e que a gente em breve vai retomar, se Deus quiser, os 15 anos da domingueira nós vamos retomar. Agora, estava querendo o final do ano. Não sei se vai ser possível nesse final de ano. Não, no CCC. Não, no CCC não seria mais porque o CCC Show a casa está sendo, vamos dizer assim, devolvida aos proprietários. Perna, o Rio de Janeiro como monumento histórico, principalmente de música, de dança, faliu, acabou. Entendeu? Foi a dança, a estudantina, foi a elite, foi agora o Dança CCC e não existe preocupação do nosso governo, do nosso governador, do nosso prefeito, lá quem seja de direito, de ter uma iniciativa. Não, isso aqui, elite, vai ser reformada. Vamos continuar fazendo uma casa de samba, uma casa de show, como sempre foi feito. Mas não existe esse interesse. Os interesses são outros, entendeu? Infelizmente. Então, a gente está querendo voltar domingueira da Paulinha e, por conta de ter todos os cuidados necessários, os cuidados por conta da pandemia. Estava querendo fazer agora no final do ano para a gente dar um show pandemia, entendeu? Voltar, tentar voltar ao que era, ao novo novo, porque, como era antigamente, jamais. Mas há uma nova etapa da domingueira da Paulinha e comemorar os 15 anos. Mas, se não for esse final de ano, eu espero que seja, ano que vem, com certeza, estaremos em algum ponto do Rio de Janeiro. Quem tiver ideia, quem tiver sugestão de espaço, só dizer para a gente, dá um toque, manda para a Paulinha por e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp, todo mundo sabe o WhatsApp da Paulinha, que a gente está aberta, está aberta para a sugestão, para fazer o melhor que puder pelo samba e pela dança do Rio de Janeiro. Maravilha. Eu estou tentando aqui entrar na minha outra conta aqui para dar uns prints, aqui não estou conseguindo. então vou falar aqui algumas coisas que o pessoal está falando nos comentários, porque não vou conseguir dar prints nos comentários, pelo visto. Então, a Rosângela Pire entrou aqui e a Paulinha está falando aqui que a Rosângela Pire foi convidada e tocou também na domingueira. Ah, sim, sim. Então teve alguns convidados também, algumas pessoas que em alguns momentos foram convidadas para ser o DJ, vamos dizer assim, em alguns momentos. Sim, com certeza. se eu não me pedir perdão por esquecer de alguns, mas Serginho tocou na domingueira, Armandinho Guimarães tocou na domingueira, Rô Pinheiro tocou na domingueira, mas quem... Muita gente tocou na domingueira, pera. O Érico, acho que tocou também, Érico. O Érico tocou, o próprio Hugo, aquele que infelizmente a Covid levou logo no início do ano. Eu não soube, ele chegou a tocar lá. Uma das últimas domingueiras do Hugo foi feita lá na domingueira da Paulinha, infelizmente, e o Tony Machado tocou na domingueira, tiveram muitas parcerias de convidados na domingueira, entendeu? Muitas, muitas mesmo, e só trouxe, só acrescentou, essa turma só acrescentou. Coisa bacana, bom saber que o Hugo estava realmente em todos os locais do Rio de Janeiro tocando em qualquer lugar. e que o Tony não estava lá só dançando, como sempre estava dançando, também chegou a dar uma palia lá como DJ também. Também tocou na domingueira, também foi DJ da domingueira. Tony Machado, grande Tony Machado. Bom, então agora eu vou mostrar algumas fotos, né, e depois eu vou comentar. Essa aqui é uma foto que está no meu livro Samba de Gafieira, e eu estava colocando também no meu livro novo. Só que aí eu mudei, agora não vai ser essa foto, vai ser, essa é, para quem não conhece, é Elite, né, Elite Clube, da Feira Elite. E eu coloquei uma foto que pega a lateral, mostra a lateral também, dá uma sensação melhor do que é Elite, né, que vai agora entrar. Mas essa aqui está no meu livro antigo da história de Samba de Gafieira. Vamos lá. Essa foto aqui, no livro eu não falo o que ela é, você sabe, né, mas a gente vai falar aqui do que ela é. Todo mundo pensa assim, no livro não botei não, só quem vai entrar aqui na nossa live ou ver futuramente que vai saber do que se trata. Porque o pessoal fica imaginando assim, nossa, quantas fotos bacanas, fotos de personalidade do Brasil, né, Tom Jobim, enfim, um monte de Caetano Veloso, um monte de... Caetano, aí o pessoal pensa, entrada da Elite, entrada da Elite. Não, não é entrada da Elite. Rosa, vamos falar aqui para a galera que está entrando e vai ver só nesse vídeo. O que que veio a ser isso? É a escadaria da Elite, o acesso da antiga Elite, entendeu? É a escadaria da... Quando a Elite ainda era aquela escada estreitinha. Lá de trás. agora vamos mudar para isso aqui. Isso aqui não tem muito o que falar porque é um baile. É o movimento, né? O movimento das pessoas dançando. A Paulinha está lá atrás. Sim. Aqui, coincidentemente, tem o Bilisco dançando em algum lugar aqui. Então, tem outras pessoas que a gente conhece aqui de vista aqui dançando também. mas isso é o baile, o baile cheio, o baile bonito, o pessoal dançando, sorrindo e tudo mais. Todos os bales têm que ter esse tipo de coisa. Uma foto que eu fiz questão de colocar foi essa daqui. Mas eu coloquei antes até do... do Snar ter nos deixado, né? Esse aqui é o Snar dançando, né? Sim. É uma foto que eu coloquei muito antes dele de ter nos deixado em janeiro do ano passado, né? Então, já estava prevista a colocação dessa foto, né? Porque eu quis prestigiar e, ao mesmo tempo, um movimento bacana que ele está sorrindo também, feliz, dançando e tudo mais. É uma parte bacana da elite, né? O pessoal sentadinho aqui, aproveitando. E eu não sei o que ele estava dançando. Eu fico imaginando que deve ser o samba de... Não sei, pode ser soltinho, né? Mas eu não sei. Eu acho que, de repente, é uma caminhada do samba de garfieira que ele coloca a cama do lado e vai trocando as pernas. Está me parecendo que seja isso pela movimentação dele. Isso mesmo. A Paulinha, de repente, coloca a opinião dela aqui nos comentários aí. Mas eu acho que é essa caminhada do samba de garfieira. do nosso grande Isná. Aqui, feliz, sorrindo... Queridíssimo Isná. Bom, então vou entrar agora numa parte que a gente falou que já sorteou meu livro lá, né? Então, eu fiz uma partezinha do livro falando justamente, mostrando justamente essa coisa. Porque, veja bem, os bailes, eles têm características. Eles têm a rodinha do intervalo, eles têm o bolo, eles têm a entrada do baile, ele tem o promoter falando no microfone. Existe uma série de coisas. E uma das coisas características da Domigueira e da Paulinha é que esse já não existe. Rodinha tem muitos bailes, vamos dizer assim. mas o sorteio não é tão comum. E a gente tinha era isso. Então, aqui, tem uma pessoa aqui, uma dançarina com o bilhetinho. A Rosa dava na entrada, a Rosa dava na entrada, o pessoal conferindo aqui. Aí, depois, a Paulinha dando o prêmio. Ela recebendo o ticket para conferir. Sim. Aqui, alguém escolhendo o prêmio. O Tony Machado aqui reclamando de alguma coisa, né? que queria o prêmio, ele sempre fazia essa brincadeira, né? O prêmio é meu, foi eu que ganhei. E quase nunca ganhava. Exatamente. Fazia sempre essa brincadeira. E os prêmios aqui na frente, aqui também. A Paulinha estava provavelmente pegando o prêmio. E aqui, ela entregando propriamente dito prêmio. Sim. Né? Algum prêmio... Até porque... Claro. Sim. Continue, por favor, desculpa. Não, não. Entregando o prêmio para algum dos participantes que foi sorteado. Então, tem essa coisa da documentação. Então, nessa sequência de fotos aqui, a gente está mostrando o que existia. Uma das coisas, atividades bacanas dentro da Domigueira da Paulinha, que era o sorteio dos brindes. Esperado o intervalo, tinha o sorteio dos brindes e o pessoal ficava feliz da vida ganhando... São duas páginas, né? Ganhando os brindes lá. E as caixas de bombom, que saía briga para sortear, para ganhar a caixa de bombom. Pois é, nessa foto aqui tem caixa de bombom aparecendo. Então, ela caixa de bombom, toda domingueira sorteávamos três, quatro caixas de bombom garoto. Eu até fiquei sócia da fábrica. Dede também aqui e tem meu livro também aqui. Tem tudo aí. Isso, sorteávamos caixa de bombom, no aniversário, o aniversariante levava o bolo ou entrava na roda de aniversário que todo mundo dançava com o aniversariante ou com o aniversariante. Enfim, e todo o evento, toda a motivação. Na Páscoa, fizemos a domingueira da Páscoa com os coelhinhos de Páscoa sorteando e era muito legal. E vai continuar sendo, se Deus quiser. Era muito legal e vai continuar sendo, com certeza. Exatamente. Aqui, por exemplo, uma das coisas que aparece muito em... Digamos, não só na domingueira, mas em muitos bairros, que é o Paulinho Aniversário. Ou seja, aqui um aniversário da própria... Não sei se era seu ou era da domingueira. Era meu aniversário. Era meu aniversário. Você soprando velhinha e aqui... Isso. Alguma participante aqui soprando velhinha também com a Paulinha lá atrás e tudo mais. Ou seja, uma coisa que o pessoal não entende muito da dança de salão, o pessoal que é de fora, é que os bares são uma grande comemoração. E as pessoas se conhecem e as pessoas participam dessa comemoração. Então, todo mundo que está ali bate parabéns para aquela pessoa. Não é apenas por... Está tendo parabéns ali, vamos bater parabéns. Não. A pessoa conhece a outra pessoa, provavelmente. Nem que seja de vista. Então, a dança de salão tem dessas coisas. Ninguém entra num baile de dança de salão sem ser conhecido... Não sabendo dançar e não sendo do meio. porque a pessoa aprende. Você mesmo falou a Paulinha da aula, a pessoa faz a escola de dança, aprende durante um, dois, três, quatro, cinco meses, pelo menos. E com isso, começa a frequentar os bailes. Nisso, a pessoa que está indo lá, essa pessoa já tem algum conhecimento e as pessoas conhecem ela também. Por isso que eu digo também que é um ambiente bem mais seguro do que outros. Porque as pessoas se conhecem ali. Não tem como entrar um gaiato de fora que não seja dança de salão e a pessoa vai ver que o cara é estranho. Alguém vai comentar e todo mundo vai ficar de olho. Não tem jeito. Nós sempre tivemos muita ação com relação a isso. Até as pessoas que não sabiam dançar, que entravam de curiosidade, acabavam voltando porque gostavam do ambiente. Mesmo não sabendo dançar, gostavam do ambiente, ficavam relaxados, tomavam uma cerveja, ficavam olhando. E isso aconteceu com muita gente. Eu, inclusive, tive a experiência muito bacana de um iraniano, um cara do Irã, que até hoje ele é meu amigo, se tornou meu amigo. Eu não falo inglês, lhufas, mas por sorte minha nessa noite, a minha filha Fernanda estava lá junto com a gente. E Fernanda é fluente no inglês. E eu chamei a Fernanda e falei, Fernanda, por favor, me dá um socorro aqui com esse rapaz. Ele ficou impressionado com a dança, ficou impressionado, estava impressionado com o Rio de Janeiro. Eu sei que a Fernanda colocou ele de tal forma, entrosado com a história do que estava acontecendo naquele momento, que ele se tornou meu amigo pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente se fala até hoje no Facebook. Então, hoje, eu uso o tradutor do Google para falar com ele. Mas naquela altura, naquela altura, eu falo a tradução da Fernanda. E não conhecia nada de dança. E até hoje, ele pergunta pela Paula, pela Domingueira, como é que está, porque ele está doido para voltar ao Brasil, para ver a Domingueira de novo. Então, muita gente que foi lá sem dançar, sem conhecer nada da dança, acabou se integrando também na Domingueira. Ia lá para ver, para curtir o samba e curtir as pessoas que lá estavam. Isso, inclusive, é uma característica das gafieiras, especificamente, não de uma academia, uma escola normal de dança, porque a gafieira é um local turístico, vamos dizer assim. Eu tinha esquecido desse detalhe quando eu fiz o meu comentário anterior. Então, a estudantina e a elite são locais turísticos, todo mundo ouve falar, todo mundo tem curiosidade de conhecer, vamos dizer assim. Aí acontece esse tipo de coisa, especificamente, nesse tipo de ambiente. Fora isso, só quando alguém leva algum amigo que não sabe dançar numa escola de dança que acontece normalmente e as pessoas não saberem dançar, mas também algum amigo levou, de modo geral. Escola de dança é mais difícil de ser turista, mas pode acontecer também, nunca se sabe. Deixa eu me ver aqui, eu mostrei essas fotos. Então, tem o bolinho, o teu bolinho, aqui o bolinho da Beth, que é a Beth, com a Paulinha lá atrás, tem a Paulinha lá atrás, olha a Paulinha ali. E aqui embaixo são fotos que eu botei para homenagear o Pascoal, que estava sempre fotografando lá também. uma pessoa importante também na domingueira, sempre prestigiou a domingueira fotografando. Grande amigo. Grande amigo, para a Paulinha. Isso. E aqui são frequentadores, assíduos há séculos da domingueira. O pessoal deve conhecer também. Essa daqui que estava dançando com... Botei o dedo no lugar errado, botei na tela. Essa aqui que estava dançando com o Snar na outra foto. Eu esqueci. Eu não estou conseguindo identificar a fotografia de quem é, não. Eu esqueci o nome dela. Ai, Paulinha, qual é o nome dela? Esqueci o nome dela. Ô, Pinheiro, qual é o nome dela? Eu não estou conseguindo identificar. Esqueci o nome dela. Enfim. Deixa eu ver aqui. Ela que está dançando aqui com o Snar. Esqueci o nome. Paulinha se lembrar, Roa se lembrar. Enfim. Está aí. A Paulinha disse que é a Ruth. Ruth. Paulinha disse que é a Ruth. Não, acho que não é a Ruth, não. Não. Catarina. É a Caterine. 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 É ela mesmo. Muito bom. Caterine, muito mesmo. Porque era frequentadora assídua também. Isso, isso. Aqui outra cena de baile. Certo. Ô, coisa boa. Esse aqui é uma brincadeira que eu coloquei. Parece que é uma trombada. Parece que esses dois casais aqui estavam esbarrando. Deram uma esbarrada e deram uma segurada. Coisa que acontece também normalmente. Não é nada anormal dentro do baile. Vamos lá. Vamos lá. Tinha mais uma foto aqui. É que as fotos ficam de um lado e do outro fica às vezes difícil de eu encontrar. Eu vou botando a foto para lá, a foto para cá. Ah, sim. Aqui a outra foto também que vai estar. Casal dançando. Tudo bem? Baile. Aqui tem uma cena com o nosso grande amigo aqui que meio que saiu da dança do salão agora. Mas ele está fazendo uma coisa que é muito comum em baile. Perguntando para a moça se ela quer dançar. Dança comigo? Isso. Ele está estendendo a mão com essa brincadeira. Brincadeira não, é realidade. Ele estava realmente convidando a moça para dançar. E fez a pista lá atrás, o pessoal dançando. Mas isso acontecia muito na domingueira, o Perna. As pessoas, mesmo sem saber quem era quem, eles convidavam, tiravam para dançar. Entendeu? Embora tivesse sempre os grupinhos, amigos entre si, mas muita gente tirava outras pessoas que não conheciam para dançar. Isso sempre foi bem democrático na domingueira, isso. É verdade. Aqui são mais fotos de pessoal dançando, só para mostrar o pessoal dançando. Fotos mais para as partes estéticas também, na coisa, vamos dizer assim. E mostrando essas fotos estéticas aqui, eu comentaria o seguinte, nesses dois, três anos que eu fotografei, eu falava para a Rosa, eu não faço cobertura fotográfica aqui da Elite. Eu venho com um amigo e ao mesmo tempo eu estou aqui testando máquina fotográfica, testando flash, testando lente. Então, se a pessoa for ver todas as coberturas que eu fiz, parece bem diferente entre si, porque uma está de um jeito ou outra está do outro jeito. Uma você vai dizer, isso aqui você errou tudo, essa aqui você está maravilhosa, essa daqui está meio esquisita, essa daqui você botou o negócio... Então, sempre alguma coisa diferente, porque eu estava justamente testando flash, testando lente, testando máquinas diferentes, não era sempre a mesma máquina, mudava as máquinas e ficava vendo o que saía dali. E com isso virava uma brincadeira e ao mesmo tempo uma forma de verificar o que funcionava melhor. Mas é o que eu posso dizer que o ambiente da Elite era escuro e era um desafio mesmo para fotografar. É uma coisa assim que me desafiou durante dois, três anos e eu conseguia algumas fotos que eu acho bacanas. Infelizmente, não dá para botar todas as fotos bacanas no livro, porque o objetivo do livro basicamente é eu mostrar desde 1997 várias situações que se encontram não só do baile, mas da dança de salão carioca. Inclusive, tem fotos de shows, de apresentações na rua, no teatro, congressos, festivais, o Festival do Jaime. Tem uma foto da banda Brasil Show no clube Síria-Libanês no aniversário da Paulinha do ano de 2000. Você tem ideia? Eu coloquei lá, mesmo que fosse uma foto, botei pequenininha, mas tem lá. E aí está o crédito dizendo que eles estavam se apresentando na domingueira, não, no aniversário da Paulinha no clube Síria-Libanês do ano de 2000. E olha, já faz 21 anos esse tipo de coisa. E também é uma homenagem também que a banda Brasil Show é colocar uma foto deles ali de alguma forma. Então procurei preenchimento. Foi exatamente nos 21 anos da Paulinha. Eles tocaram na maior idade da Paulinha, 21 anos. Exatamente isso. Você acabou de falar a idade da Paulinha agora, hein? Não! 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 Não tem problema. Ela está nova ainda, não tem problema. A gente aqui... Enfim, deixa para lá. Deixa para lá. Muda de assunto. Muda de assunto. Volta, volta. Mas é muito gratificante ver no livro todas essas passagens, todas essas coisas. Então o que acontece? Eu tenho foto, milhares e milhares de fotos. Eu selecionei 226 fotos desses 23 anos que eu tenho de dança, e que... 226. E é muita... É muita foto, mas não é. É muita foto para ter num livro, mas é pouca foto para representar realmente. Então eu fui pensando coisas que pudessem contar essa historinha para o público, de modo geral, para as pessoas que não são do meio, ou até para as pessoas do meio, né? Olha lá. A pessoa chega, olha aqui. Olha, o sorteio, tem sorteio, mas que sorteio? Que negócio é esse? Me explica isso. Aí vem essas brincadeiras, essas informações que vão sendo. Tem bolo? Mas por que bolo? O pessoal faz bolo, o pessoal se conhece. E vem o pessoal explicando tudo mais. É isso. Basicamente, essa ideia do livro é contar a nossa história, nossa, que eu digo, da dança de salão dos últimos 23 anos, de alguma forma, né? E essas fotos do Elite justamente são a parte desses dois anos que eu... Dois, três anos que eu fotografei lá e tem bastante informação também nesse aspecto, né? Tem, como falei, o bolinho, tem o sorteio, tem o pessoal dançando, enfim, tem um monte de coisa ali. Mas é isso. Eu queria... Brasil Show foi uma banda também, só não te cortando, já cortando, Brasil Show também foi uma banda muito importante. Paulinha até agora colocou aí. Em vários aniversários da Paula, eles tocaram. Eu conheci o Brasil Show no Asa Branca. Lá atrás, lá bem atrás, antes da Paulinha fazer 15 anos e a primeira vez que ele tocou pra gente foi nos 15 anos da Paulinha na Associação dos Empregados do Comércio. Também foi uma festa linda. 15 anos da Paulinha que foi outro dia. Foi tem pouco tempo, foi outro dia. Ela falou aqui de João Sabiá. Então, falei João Sabiá, deu canja lá na Café de Elício. Sim, o João Sabiá, ela teve um outro episódio com ele que foi durante um ano. Ela se apresentou convidando vários dançarinos lá no Teatro Rival. Toda terça-feira tinha o show do Sabiá e a, vamos dizer assim, a apresentadora, né, a que convidava era a Paulinha. A Paulinha convidou vários dançarinos pra se apresentarem no palco do Teatro Rival. Paulinha tem muita história. Paulinha Leal tem muita história. Com certeza. O samba, a dança, os amigos, né, os lugares que a gente sempre frequentou desde a Pavuna. Começamos com o Brasil Show depois na Pavuna e a vida seguiu, né, surgiu a domingueira, domingueira da Paulinha fixou no quadro, vamos dizer assim, de primeiro e terceiro domingo do mês. Ficou fixa, todo mundo ficava atento pra isso. Com a pandemia, a domingueira continuou, vou te falar agora, mas continuou de forma virtual, entendeu? Ela começou a fazer a domingueira da Paulinha virtual. Muita gente... Esquecemos disso, fale isso. Pois é, continuou sendo a virtual e muitos casais em casa dançavam. Quem tava sozinho dançava também ou ficava só ouvindo a boa música. E nisso, a brincadeira toda desde março do ano passado, né, se arrasta até hoje, a gente tá fazendo até hoje a domingueira virtual, torcendo pra em breve se tornar presencial, vamos ver se no final do ano ou no início do ano que vem e até se o teu livro já tiver sido lançado, já estiver pronto, você pode fazer. Vou ficar eu e ela vamos ficar muito felizes com isso, pode ter certeza. Vai ser muito bacana fazer isso lá. Enfim, é isso, a domingueira segue, pandemia foi o intervalo, né, infelizmente, levou muita gente amiga, muitos músicos, perdemos muitos músicos de bandas, de várias bandas, inclusive da Novos Tempos, do meu amigo Formiga, o Batera, e assim como ele e outras pessoas que não vão ser jamais esquecidas, porque vão estar sempre na memória de quem frequentava baile, de quem frequentou a domingueira da Paulinha e de quem gosta de samba e quem gosta da boa música. E é isso, é a domingueira elite, e a gafieira elite, eternamente no nosso coração, assim como o CCC Show, Paulão, meu querido amigo lá do som, meu técnico de som favorito, assim como o Serginho Balanço, se não tem ciúmes, rola ciúmes, então essas duas pessoas importantíssimas na domingueira da Paulinha, assim como a Cássia, os convidados, as pessoas que frequentaram a domingueira, todos os amigos da Paulinha, e eu só tenho a agradecer, e convidá-los a todos para que novamente a gente possa se reunir em breve com mais uma edição da domingueira da Paulinha, e virtual, continua sendo, no primeiro e terceiro domingo do mês, e presencial, quando acontecer, vai ser também no primeiro e no terceiro domingo do mês. E é você, Pernel, vamos dizer assim, não esgotou o assunto, porque samba, Paulinha e domingueira tem muito papo, mas te agradeço pelo convite, achei que foi muito bacana, e se Deus quiser, presencialmente, a gente vai fazer uma coisa bem legal e o lançamento do seu livro. Só tenho a te agradecer, muito obrigado pelo convite, e está gravado no YouTube, que vou já espalhar quem quiser assistir para assistir lá no YouTube. É a partir de amanhã. Sim, é a partir de amanhã. Para quem está vendo ao vivo, é a partir de amanhã, para quem não está vendo ao vivo, já está no YouTube, vamos dizer assim. A gente vai colocar na descrição todas as informações das coberturas que eu fotografei, e mais o que a Rosa me mandou de material para colocar também o link da Paulinha e tudo mais. Tá bom. Eu vou agora falar com as pessoas, porque normalmente eu dou um print para os participantes, mas eu não estou conseguindo na minha outra conta aqui no computador. Então, CRMeflo entrou, Rosa Leal é você, Rosa Leal de novo, Paulinha entrou. Eu não estou conseguindo ver nos meus comentários também, não estou conseguindo... É difícil de ver, tem que ficar levantando aqui a coisa. Então, estou comentando só para registrar aqui quem participou. Giovanni Ferrari oficial também entrou, Carol RJ Mendes entrou, Paulinha, Carol, Paulinha, Renato dos Santos Pintos entrou, Paulinha, Almeida Felipe entrou, Veroca legal entrou, Almeida Felipe entrou, já falei, enfim, Paulinha Barbosa que é lá, é um profissional de dança lá do Centro-Oeste do Brasil, né? É que agora tem bastante, Roupinheiro entrou. Um beijo para essa galera toda que entrou, que está aqui com a gente, fico muito feliz de poder ver vocês, mesmo que seja virtualmente sem a presença de vocês, mas valeu muito a pena. Muito obrigada pelo papo, muito bacana. Vou ver aqui que eu apertei aqui errado, acabou voltando para o início de novo. não vou, infelizmente, eu acho que não vou conseguir mostrar o pessoal no final aqui, porque o negócio está dando tilt aqui e eu não estou conseguindo voltar para o final, para o seu visto. Não, está tranquilo, valeu pelo papo, foi muito bom, gostei. Aqui é o Bertol também. Gostei de falar do assunto, eu curto muito. é a Paulinha perguntando se eu vou deixar no Instagram, não, não vou, provavelmente, só hoje que vai ficar, depois eu tiro do Instagram, porque aí eu dou uma cortada no início, pelo YouTube, e fica um pouquinho menor, sem aquela parte inicial de algum blá blá blá, alguma coisa que acerta, roupinha. Enfim, deve ter mais gente aqui, mas eu não estou conseguindo ver. Então, gente, sobre o livro, quem puder colaborar, semana que vem eu estou entrando na gráfica, para o nome constar no livro como agradecimento, vai ter que a pessoa entrar em contato comigo logo para colaborar e eu poder colocar. E depois também, quem quiser pode, mas aí o nome já não vai. É isso, gente. Fica um agradecimento à presença de todos, quem está vendo no futuro também. É esse livro aqui, eu devia ter impresso invertido para poder ficar bonitinho aqui na coisa, mas a gente não lembra na hora. É isso, gente. muito obrigado, Rosa Leal, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, a Paulinha também que está nos assistindo aqui. Na verdade, ela podia estar do teu lado também, aparecendo na live que eu fiz com a Adriana e com o Mauro Lima, ficaram os dois juntinhos ali. Sim, mas a Paulinha está distante de mim, a Paulinha está em Botafogo e eu estou aqui no Flamengo. Pois é, mas está valendo, valeu a intenção. Valeu a intenção. A gente está falando aqui com ela e não tem problema. Então, fica um abraço a todos, obrigado a presença de todos e, Rosa, depois me manda material para colocar na descrição os links, links da Paulinha, sei lá, o que você quiser, tá bom? Tá bom. Ok, obrigada a todos mais uma vez, perna mais uma vez, obrigada e até uma próxima, até um próximo Domingueira da Paulinha, se Deus quiser, vai dar, vai querer. Obrigado, tchau a todos, hora de botar um dedão aqui, ó, dedão, dedão. Obrigado,